E aí, beleza? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Márcio. E nesse vídeo eu quero demonstrar como a gente pode instalar a prévia do Visual Studio 2019. Então, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, porque eu estou vendo lá nas estatísticas e 92% das views do meu canal é de quem não é inscrito. Me ajuda aí, se inscreve no canal, é de graça e me ajuda bastante a divulgar os vídeos. E também me segue lá no Instagram, que eu vou estar sempre postando novidades lá para vocês. Bora para o vídeo. Então, para a gente instalar a prévia do Visual Studio 2009, o que que vem a ser a prévia do Visual Studio? Então, é uma versão que ainda não está totalmente pronta e eles vão soltando devagar os novos recursos. Para a gente ir testando, achando bug e reportando esses bug e arrumando conforme o desenvolvimento da ferramenta até o seu lançamento sem nenhum bug. Então, para a gente fazer o teste, eu estou instalando essa prévia do Visual Studio 2019 em uma máquina virtual. E para a gente testar, vamos ver o que que tem de novo aqui no Visual Studio 2019. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que acessar o site do visualstudio.microsoft.com. Então, é só você digitar lá na barra de endereço, visualstudio.com, que ele já vai cair aqui nessa página aqui. E aqui já tem um anúncio aqui, a versão prévia do Visual Studio 2019. Experimente agora. Então, eu vou clicar aqui no experimentar agora. E vamos aqui para baixar a versão prévia. Então, vamos esperar aqui ele começar o download. Vamos executar aqui o download. Vamos dar sim aqui para continuar. Então, apareceu aqui a mensagem. Antes de continuar, precisamos referir algumas coisas para que você possa configurar a instalação. Ok, vamos continuar aqui. Aqui depois de a gente ter executado a instalação, ele cai nessa tela aqui do instalador, onde a gente tem as opções que a gente pode selecionar para fazer a instalação do Visual Studio. Então, aqui eu tenho o desenvolvimento para desktop com o .NET. Então, eu crio aplicativos aqui em WPF, Windows Forms e console usando o C Sharp, Visual Basic e o F Sharp. Então, para quem só vai utilizar o C Sharp ou o Visual Basic e o F Sharp, essa aqui seria a seleção básica. Depois, a gente tem aqui o desenvolvimento para desktop usando o C++. Então, eu não vou marcar. É desenvolvimento com a plataforma universal do Windows. Então, aqui ele obtém as ferramentas que oferecem tudo o que você precisa para criar aplicativos que podem ser executados em qualquer dispositivo da família Windows 10. Então, aqui já é próprio da família Windows 10. Se a gente selecionar aqui, já vai aumentar aqui o tamanho da nossa instalação aqui, né? Ele vai calcular aqui quanto de espaço que eu preciso para a instalação. Mas eu vou deixar desmarcada essa opção, porque nas minhas videoaulas aqui, eu só faço a demonstração do C Sharp e do Visual Basic. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, continuando aqui para baixo, a gente tem mais opções aqui para a gente instalar o ASP.NET e desenvolvimento web. Eu não vou instalar essa parte aqui. Desenvolvimento para Azure, para a gente utilizar o portal Azure da Microsoft, lá onde a gente pode criar banco de dados, máquinas virtuais, várias coisas lá. A gente pode desenvolver em Python também, utilizando aqui o Visual Studio, né? A ideia do Visual Studio a gente pode codificar em Python. Mais abaixo aqui, então, a gente tem o desenvolvimento com JavaScript, né? Um tempo de execução do JavaScript. Aqui, no caso aqui, a gente tem o processamento de dados. Como a gente vai utilizar nos aplicativos, a conexão com o SQL Server e outros tipos de banco de dados, então, eu tenho que instalar aqui, pelo menos, as ferramentas de processamento e armazenamento de dados aqui. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Aplicativo de ciência de dados e análise, desenvolvimento para o Office SharePoint, desenvolvimento mobile, que aqui é o Xamarin, então, é para Android e para iOS, né? Desenvolvimento aqui, a gente não vai instalar isso aqui. Lógico, cada vez que eu vou selecionando mais recursos aqui, e aí, o espaço total aqui vai aumentando de acordo com a seleção aqui. Desenvolvimento de jogos com a Unity, desenvolvimento mobile com C++, desenvolvimento de jogos com C++, desenvolvimento de extensão do Visual Studio, desenvolvimento para Linux com C++, desenvolvimento de múltipla plataforma .NET Core, Bom, então, no nosso caso aqui, que é os vídeos que eu demonstro, né? As videoaulas que eu faço, é utilizando o banco de dados e utilizando o Visual Basic e o C Sharp. Então, marcando essas duas opções aqui de início, para a gente já estar ok. Então, a gente não vai sobrecarregar o nosso sistema operacional, com vários recursos aí que vai ficar instalado sem estar utilizando, e de acordo com a nossa necessidade, a gente pode vir aqui e instalar novos recursos. Então, não é só nesse momento da primeira instalação que a gente pode, tem que instalar tudo de uma vez, tá? Então, surgiu mais coisas que a gente tem que utilizar, a gente volta aqui e faz a alteração da instalação e adiciona mais recursos. Até aí, sem problema. Bom, como a instalação é online, isso vai variar também de acordo com a velocidade da sua internet, pode demorar ou não, né? No caso aqui, então, eu tenho que baixar 8 GB de arquivos, né? Então, a minha instalação deu mais de 8 GB, então, eu preciso fazer o download desse conteúdo, né? E a minha internet aqui é de 100 MB, depois eu vou estar passando para vocês quanto tempo que levou para fazer o download da instalação. Tá ok? Então, eu vou clicar aqui em instalar, eu vou parar o vídeo, né? Porque vai demorar um pouco, e eu volto e falo quanto tempo que demorou a instalação. Então, aqui já começou a instalação, eu vou pausar o vídeo, e assim que terminar a instalação, eu volto. Bom, então, voltando aqui, a instalação terminou, então, a duração da instalação aqui para mim foi em média... Em média não, foi exatamente 1 hora e 10 minutos, tá? Então, para baixar lá os 8 GB e pouco, 8 GB e 700 que era lá na instalação, demorou 1 hora e 10 minutos, levando em conta que a minha internet aqui é de 100 MB, tá ok? Então, a primeira coisa que ele já abre aqui para mim, é para eu me conectar no Visual Studio, tá? Eu possuo a conta do Visual Studio, eu vou digitar aqui os dados para eu acessar a conta, a conta é totalmente gratuita, e você precisa ter uma conta, principalmente se você for utilizar o Visual Studio Community, tá? porque é para ele não parar de funcionar. Se você não ativar uma conta nele, ele vai parar de funcionar. Então, no término da instalação, ele já abre a tela aqui de bem-vindos, é só dar um entrar aqui, então já tem a conta. Vou dar um entrar, digitar os meus dados, e vamos ver aqui como que está a nova IDE do Visual Studio, né? Então, vou pôr a minha conta aqui. Opa, já encontrou aqui a minha conta, e ele já vai buscar toda a minha preferência da IDE também. Então, toda a configuração que eu fiz lá na IDE, ele já vai estar puxando as configurações aqui. Por exemplo, eu uso a IDE Dark em preto, então ele já vai trazer a IDE dessa forma para mim também, tá? Então, aqui ele já está na tela de abertura do Visual Studio 2019, ele está trazendo aqui para eu abrir um projeto, uma solução, criar um novo projeto, ele mudou bem aqui a tela de abertura dele, né? Está bem diferente do Visual Studio 2017. Lembrando que o tempo de instalação, que foi de uma hora e dez minutos, tem que levar em conta também que eu instalei em uma máquina virtual, também leva um pouco mais de tempo por ser uma máquina virtual, né? Porque eu não liberei tanto recursos assim para a máquina virtual, tá? Se você está na sua máquina normal aí, com uma velocidade de internet em média de 100 MB, acho que demora menos que uma hora, tá? Feitas as instalações que eu fiz aqui, né? Eu estou selecionando só aqueles dois pacotes de instalação que eu selecionei. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui, vamos só criar um novo projeto aqui. Vou vir aqui do lado, direito aqui. Aqui ele já mudou a configuração para Dark, como eu falei, ele estava puxando as configurações aqui. Então já mudou para Dark aqui o Visual Studio. Eu vou criar aqui um novo projeto. E aqui ele tem as opções do projeto que eu quero criar. Por exemplo, um aplicativo WPF, uma solução em branco. Mudou bastante o estilo de criação aqui de projetos também, tá? Eu tenho aqui a barra de pesquisa, onde que eu posso pesquisar o tipo de projeto que eu quero criar. Lembrando que é sempre bom a gente criar uma solução, como ele está dando a opção aqui de a gente selecionar ou só o projeto direto aqui. Por exemplo, eu vou procurar aqui o tipo... Aqui, tipo console. Então eu tenho o tipo console do C Sharp e o tipo console do VB. Então o Visual Basic do tipo Windows e tipo console aqui. Então eu vou selecionar aqui do Visual Basic. Vamos ver se lá para frente, é a primeira vez que eu também estou executando aqui o Visual Studio de 2019. Vamos ver se lá para frente dá alguma opção de criar a solução, né? Que é sempre bom a gente ter a solução e que a gente pode incluir vários projetos diferentes aí na mesma solução. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos dar um próximo. Sim, aqui, ó. Ele tem que coloque a solução e o projeto no mesmo diretório. Então, ele tem a opção, sim, de criar a solução, né? E teria como selecionar também diretórios diferentes, né? Então eu vou pôr aqui no mesmo diretório e ele vai estar criando também a solução já, né? A solução é um container para um ou mais projetos do Visual Studio. Então, nessa parte aqui, ele está em português, eu não gosto muito de usar em português o Visual Studio. Depois eu vou criar aquilo, mudar a linguagem dele, né? Vamos pôr aqui primeiro projeto. Vou mudar aqui o criar. Então, lá na primeira tela da criação do projeto, a gente tem a opção só de criar uma solução, mas se eu selecionar um projeto lá, ele já cria a solução automaticamente, porque é uma organização que o próprio Visual Studio prega, que a Microsoft prega, que é você organizar seus projetos, ter vários projetos numa mesma solução, e trabalhar tranquilamente com isso, sem precisar ter vários projetos separados. Opa, então, abriu aqui agora a nossa IDE. Já abriu aqui o nosso módulo, nosso sub-email. Já tem uma coisa diferente aqui, que é aqui embaixo já tem dois alertas aqui. Aqui embaixo, deixa eu ver o que é esse alerta. Duas notificações, está de atualização, ok. Bom, vamos digitar aqui o nosso Olá Mundo, vamos criar o nosso Olá Mundo aqui, vamos pôr console. Olá Mundo, vamos executar isso aqui. Vamos mudar o Start. Você viu que ele apareceu e fechou a tela, porque a gente não deu um break lá, para ele parar na tela, né. Então, vamos dar um break aqui, que ele só executou, vamos pôr assim, console.readkey. Então, colocando isso aqui, ele vai esperar a gente pressionar qualquer tecla para finalizar o aplicativo. Então, vamos dar o Start aqui de novo, vamos iniciar ele. Então, é isso, galera. Agora apareceu aqui o Olá Mundo, nosso primeiro projetinho aqui na IDEA Nova do Visual Studio. e nos próximos vídeos vou estar passando mais novidades para vocês sobre a IDEA Nova do Visual Studio 2019. Lembrando que ela está em preview, não é a versão final, então ela pode conter erros, dar bug, isso é normal, porque ainda está em desenvolvimento. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, ficou até aqui, dá um joinha, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito o canal. Então, até o próximo vídeo.